Olá, amigos e amigas que sempre nos acompanham, Cabo Joás TV Vaqueira. Olha, gente, que lugar bonito. Estamos às margens do açude velho de Salgueiro, Pernambuco, essa bela cidade do Sertão Central. Olha que bonito. Vamos dar uma panorâmica aqui para todos vocês que estão sempre acompanhando o nosso trabalho. A gente está aqui para o Salgueiro, estamos no Sertão. E mostrando um pouquinho da nossa cidade, nossa cidade que tem 62 mil habitantes. Do outro lado ali, o bairro do Divino, Espírito Santo. Esse aqui é o principal açude, o açude velho de Salgueiro. Aqui fica bem do lado também a antiga cadeia, a antiga cadeia pública de Salgueiro. Hoje funciona como museu. Então, gente, isso é um pouquinho da nossa cidade. Nesse momento, vocês aí observando, admirando aí as paisagens do açude velho de Salgueiro, Pernambuco. Ó, o Divino Espírito Santo ali do outro lado. Ali para cima é a granja, né? Colina. Subindo ali, ó. Então, essa é a nossa linda Salgueiro. Venha conhecer Salgueiro de Salgueiro, que está às margens da BR-232 e BR-116, a 515 quilômetros de Recife, e mais ou menos aí uns 550 de Fortaleza. Um abraço, gente. Cabo Joás, TV Vaqueira, o Sertão, o Brasil e o mundo se liga aqui. Tchau, gente. Um abraço.